O Zezé de Camargo já vendeu mais de 40 milhões de discos e é um dos cantores mais aclamados do Brasil. Mas apesar de toda a fama e sucesso, a vida pessoal do cantor virou uma verdadeira bagunça após sua separação, o que trouxe muitas inimizades para a vida do cantor. Então, no vídeo de hoje vamos revelar os 5 famosos que odeiam o Zezé de Camargo. A primeira da lista é Zilu Godoy. A ex-esposa do cantor Zezé de Camargo certamente não tem uma boa convivência com seu ex-marido. O cantor ficou revoltado após a ex-mulher dar uma entrevista e revelar detalhes da vida com o ex-marido. Na época, Zezé durante uma entrevista a uma rádio soltou a seguinte frase, mulher feia merece ser traída. Vale lembrar que Zezé também fez questão de revelar que traiu Zilu diversas vezes e que não tinha a intenção de se casar. Só casou com ela porque ela tinha engravidado na época. Em 2014, o cantor falou o seguinte, faltava uma mulher bonita do meu lado, mais novinha do que eu, para eu ficar completo. Após os comentários, os seguidores logo afirmaram que supostamente seria uma alfinetada para sua ex-esposa Zilu. Segunda da lista é Sônia Abrão. A jornalista fez questão de detonar Zezé de Camargo em seu programa após ficar sabendo da entrevista que ele deu à revista Veja. O sertanejo revelou que traiu Zilu, sua ex-mulher, várias vezes quando eram casados. Ele ainda completou que a livrou de uma fria, pois o homem que Zilu terminou o noivado para ficar com Zezé está vendendo coxinha até hoje. Revoltada, Sônia Abrão detonou o cantor. Se ela tivesse ficado com aquele vendedor de coxinhas, ela teria sido muito mais feliz do que passar por essa humilhação pública, desde quando o dinheiro é garantia de ter um bom marido, questionou a jornalista. A plástica de uma nova mulher subiu a cabeça e você se tornou um ser humano medíocre, porque é a única coisa que eu posso dizer de você no momento. Ser humano nenhum merece essa discriminação por grana que você fez com esse homem, que deve ser um homem honesto até hoje, completou Sônia Abrão. Terceira da lista é Antônia Fontenelle. A apresentadora ficou revoltada com o cantor após ficar sabendo das declarações dele contra a ex-mulher. Antônia Fontenelle não gostou nada de saber da declaração de Zezé de Camargo. O cantor revelou que a música É o Amor não foi feita para Zilu, com quem viveu por 30 anos. O problema todo foi que o filme onde conta a vida do artista revela que a música foi feita para sua ex-esposa Zilu Godoy, mas o cantor fez questão de desmentir e disse que jamais fez a música pensando em alguém. Revoltada com a declaração do cantor, Antônia Fontenelle foi bastante direta e detonou o famoso. Deve ter feito a música para as amantes, decepção em pensar que um dia fui fã. Quarta da lista é Péu Loyola. A ex-esposa de Luciano, dupla de Zezé de Camargo, veio a público ameaçar o cantor após descobrir que supostamente ele estava falando de seu filho. No Instagram, a mulher ameaçou revelar uma situação ocorrida entre os dois do passado. Eu te desafio a falar alguma coisa do meu filho. Eu desafio você. Eu quero contar o que você fez comigo quando eu tinha 16 anos de idade. Eu estou doida para contar. Bastante alterada, Loyola ainda esbravejou, garantindo ter uma carta na manga contra o ex de Zilu. Recentemente, Cleo Loyola falou o seguinte. Ele era feliz e não sabia. Tinha uma mulher de verdade. Deus não constrói uma família em cima de outra família. Um dia há justiça, Zilu. Falou a famosa. Quinta da lista é Fabíola Hebert. Tudo começou quando o cantor sertanejo Zezé de Camargo detonou a jornalista Fabíola Hebert. Na época, o cantor chegou a afirmar em um longo texto que Fabíola Hebert é viciada em drogas ilícitas, o que revoltou a jornalista que rebateu detonando o cantor. Ele vai ter de provar isso, disse a jornalista. O que tenho a dizer sobre o assunto é que ele joga sujo com jornalistas que não o bajulam. Esse é o método baixo que ele usa para se vingar de quem publica sobre ele, sobre sua conturbada vida pessoal. Essa é a arma do Zezé. É pessoal, o cantor que já não tem a mesma voz que tinha no começo da carreira, também perdeu muito com os escândalos envolvendo sua família. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho